Não há Deus maior, não há Deus menor Não há Deus tão grande como o nosso Deus Criou os céus, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez, tudo criou Tudo formou Para o Teu louvor Para o Teu louvor Para o Teu Para o Teu Para o Teu louvor Para o Teu Para o Teu Para o Teu louvor Que criou o sol e as estrelas